A versatilidade da seladora a vácuo MiniVac da Cetro é o grande diferencial dessa máquina portátil e potente com excelente desempenho de seladoras domésticas e comerciais. Com a MiniVac da Cetro, você embala alimentos sem perder as características naturais como cor, sabor e textura. Ela é compatível apenas com embalagens gofradas, produzidas com alta tecnologia em nylon poly, livres de BPA e três barreiras de proteção, seguindo padrões internacionais de qualidade. Muito compacta e com design moderno, a MiniVac pode ser carregada em qualquer lugar e realizar selagens de diversos tipos de alimentos e objetos de forma totalmente automática. Utilize o cortador acoplado para o corte preciso e seguro das embalagens. Além da selagem tradicional, a MiniVac acompanha um kit de mangueira para remover o ar de recipientes de armazenamento, mais uma função dessa espetacular máquina da Cetro. Ficou muito mais fácil e dinâmico selar os seus produtos a vácuo com a MiniVac, uma seladora de uso prático, potente e ótima relação custo-benefício. Encontre a MiniVac nas lojas Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo. Se preferir, compre pelo nosso site e receba em qualquer cidade do Brasil. Cetro, inovação para transformar.